E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro com vocês novamente, trazendo aí uma gameplay, jogando pela primeira vez esse jogo aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer a produtora All In Games por ter fornecido esse jogo aqui para o canal, fortalecendo o canal, onde eu posso trazer mais vídeos, mais conteúdo para vocês aí, conteúdos diferentes. E agora vai ser um jogo de nave. Eu já trouxe algum jogo de nave aí há algum tempo atrás, um jogo muito legal. Agora nós temos outros jogos aqui. Na verdade, outro jogo, né? Que é esse aqui, Asas Vermelhas, Aces do Céu. Red Rings, Aces of the Sky. Desculpa aí o inglês, mas eu tento, né? O inglês meio paulista. Mas vamos lá. Então deixei nessa tela aqui, pessoal. Não apareceu nenhuma seninha, não apareceu nada. Ficou realmente parado nessa tela. Não tenho nenhum tipo de som. Então vamos começar aqui, jogando pela primeira vez aqui com um carneiro. Então pressione qualquer botão para continuar. É um jogo de navinha. Eu tenho um outro jogo de navinha aí, que eu trouxe para vocês. Vamos dar uma olhada. Bem desenhinho, bem legal. Só um detalhe, pessoal. Eu estou jogando aqui no Xbox One. Deixa eu abaixar um pouco o volume do jogo. Estou jogando aqui no Xbox One. Ele aqui na live está custando R$ 74,95. Ele foi lançado no dia 13 de 10 de 2020. Vai fazer dois meses, né? Poucos meses aí. Vai fazer nem dois meses, na verdade. Beleza? Tranquilo? Vou fazer mais que dois meses, carneiro. Presta atenção. Não? Espera aí. Mês 11, mês 12. É isso mesmo. Mais que dois meses. Nossa, estou ficando maluco, pessoal. Então vamos lá. Modo história. Dá para jogar com duas pessoas. Muito legal. Vou colocar só uma. Modo de batalha. Tutorial. Opções e crédito. Vamos dar uma olhada nas opções aqui. Não olhei conquista. Não olhei nada. Não olhei. Se o jogo é difícil. Vou jogar pela primeira vez. Depois eu faço uma análise em cima desse jogo aqui, tá, pessoal? Idioma português. Aqui ficou muito legal. Não sei se ele fala também em português, tá? Controle aqui. Áudio. Tudo no 10. Tutoriais. Bombardeio. Balão vermelho. Zeppelin. Provavelmente a gente vai ter o tutorial aqui. Tranquilo. Vamos dar uma olhada em quais línguas que nós temos aqui. Nossa, bastante língua, cara. É um jogo que ficou interessante. Tomara que ele fale também em português, né? Isso vai ser bem legal. Depois eu dou uma olhada no modo história e depois... Não. Na verdade, depois eu dou uma olhada aqui no modos de batalha. De repente eu faço aí só um vídeo de modos de batalha. Mas vamos lá. Vamos começar aqui o modo história. Aproveitando, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar. Isso ajuda bastante o canal. Eu estou em recesso no serviço, então estou fazendo vários dias. Na verdade... Na verdade, eu estou lançando todo dia para vocês desde quando eu entrei aí em recesso. Então, todo dia até tendo um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Estou fazendo Doom. Estou fazendo Skyrim. Estou fazendo The Air Binance. E agora eu vou começar a fazer esse joguinho aqui. Jogando pela primeira vez. Se for legal, eu continuo jogando ele. Beleza? Eu sei que estou falando demais. Fala até rápido. Se eu estiver falando muito aí, vocês coloquem nos comentários. Então, vamos lá. Modo história. Jogando pela primeira vez aqui. Asas vermelhas. Então, bora lá. Jogar tutorial. Recomendamos que você aprenda o básico antes de jogar. Continuar com o tutorial. Lembre-se que você pode jogar quando quiser. Selecionando no menu principal. Beleza. Sim. Vamos jogar o tutorial. Opa. Beleza. Não vou ler, tá, pessoal? Quem quiser ler aí depois dá um pause. Se por acaso... Vamos lá. Pus o LE para guiá-lo. Puxa o impure para mudar a velocidade de voo. Estou colocando a lavanquinha para trás. A segunda lavanquinha. Ele deu uma... Velocímetro, mini-mapa, combustível, barra de vida, altitude. Beleza. Então, tem a questão da velocidade, ó. É só colocar a segunda lavanquinha para frente e para trás. Atravesse o ciclo para rebastecer sua vida e combustível. Beleza. Então, eu vou dar uma acelerada aqui. Eu só não gostei que é o seguinte. Eu tenho aquele pequeno problema. Eu inverto o eixo vertical, tá, pessoal? Colocando para baixo é para cima. Colocando para cima é para baixo. Isso em todos os jogos que eu jogo, né? Beleza. Vou inverter aqui. Ficou inverso, tá bom? Tranquilo? Retomar. Passamos aqui. Atravessou o círculo e reabasteceu tanto a nossa saúde quanto o nosso combustível. Derrube o inimigo. Segura a RT. Espera aí. Eita, danado! Vagabundo, velho. Dê zoom para o T-ZR mais fácil. Ah! Tem que dar zoom, cara. Então, desacelerei. E vamos lá. Boa! Derrubou. Que legal, cara. Mantenha a LB, pressione e olhe em volta. Ah, aí, ó. Vou olhar em volta para ver. Veio muito legal o gráfico assim, ó. Legal. Beleza. E agora? Trovão lá no fundo. 1 minuto e 34. Pegamos 3 estrelas. Parabéns, você concluiu o tutorial. Beleza. Pressione Y para abrir o livro de habilidades. Tem habilidades aqui, cara. Você tem as estrelas para desbloquear as habilidades. Próximo tutorial. Beleza. Pressione Y para fechar o livro. Legal. Nós temos habilidades. Podemos usar essas habilidades aqui. As habilidades especiais. Beleza. Puxa. Apertei duas vezes o botão. Nem viu que tinha do outro lado. Ali, pessoal. Deixa eu dar um pause aqui. Segunda habilidade que você adquiriu chama-se de volta rápida. Você não precisa de rapidamente mudar a direção da sua avaliação. Ali, pessoal. Se você perceber ali no canto direito inferior, nós temos ali quatro habilidades. Cada um representando um botão. Beleza. Tranquilo. Então, se você for perceber, faz o mesmo desenho dos botões ali. Beleza. O botão que está na direita é o botão A. Esquerda, o botão X. O que está embaixo é o A. O que está em cima é o Y. Beleza. Tranquilo. Ficou bem claro isso. Até meio tonto falar isso aí. Mas é isso aí. Apertei o A. Fiz a habilidade ali que está carregando. Beleza. Agora. Convocar aviões aliados. É o X. Atacar. Beleza. As habilidades têm um tempo para carregar. Eles ficam lá atacando o inimigo. Uma queda fatal. Beleza. Deu um tiro, velho. Deu um tiro de pistola na cabeça do cara. Legal, legal. Mantenha a pressionada para girar. A primeira conquista. Conquista simples. Que é fazer o tutorial, né, cara? Sempre assim. Legal. Voltamos para o início. Vamos ver se nós temos aí. Triplice Aliança. Entenda. Entente tripla. Bem. Vamos na Triplice Aliança. Ah, tá, tá, tá. Mas o metrô vai passar. Inferno na Terra, cara. Você é louco. Que nome feio, velho. Não dá para mudar. Musiquinha legal. Tem o nome dos aviões aqui. Concluir a quarta missão. A décima missão. A décima oitava missão. Nós temos esses dois aviões aqui. Velocidade, resistência. Resistência térmica. Não gostaria desse aviãozinho aqui. Vamos com esse avião aqui. Head Barrel. Árvore de habilidades. Não tem nada. Não tem estrela. Não tem nada. Nenhuma estrela. Cadê a habilidade? Faz uma coisa legal. Tempo de recarga do túnel barril reduz para 10. O número de aviões no esquadrão aumenta para 12. Tempo de recarga de 8 segundos. A queda fatal restaura uma barra de vida. As demais aqui a gente já pode ver. Benefícios de luta armada. Hum, eu posso... Benefícios das missões. Benefício do ass. Bem, depois a gente vê isso com mais calma. Estamos a 10 minutos aqui no nosso vídeo. Então vamos continuar aqui com um... Com um Head Barrel. Será que cada avião tem as suas habilidades para me desbloquear? Porque na hora que eu coloquei o Head Barrel, ele abriu o livro de habilidades. Então, se você tem que ser descobrido, pelo menos faça um show. Não vai te ajudar se a sua mente é forte. Se você precisar de recarga ou se torne ao redor, cada duelo tem que ser um dentro da sua cabeça primeiro. Na guerra, você tem que lutar com a sua inimiga na fronte. Depois disso, não somos observadores, mas piloto de luta. Nós não assistimos, nós filmamos. Legal o filminho, né? Legal. Ele não fala em português, mas... Tá a legenda ali. Já tá legal. Vamos lá. Derrube todos os aviões. Beleza. Será que vai ter que me derrubar de longe? Ah, tem a temperatura do tiro. Vocês perceberam? Tem a temperatura do tiro. Beleza. Tem a volta. Volta no berangue. Mas, por enquanto, só vamos atirar nos carinha. Uh! Tá danado. Se ele bater em mim, o bicho pega, hein? Engraçado que eu não caso dano nele, né? Consegue atirar de longe? Sim, cara. Velocidade. Combo 1. Combo 1. Vai, vai. Vai dar o combo 2? Tem uma chama ali no combo 2. Combo 2. Beleza. Primeira fase, né? Bem bonitinho. Não é um simulador de voo da Microsoft, mas... Vai bonitinho. Legal, legal. Gostei. Meu combo já foi embora. Provavelmente vai ter alguma conquista de combo. Com certeza. Não olhei nada de... De conquista. Não dá pra ver atrás da nuvem. Desacelerei. Opa! Meu filho! Vou fazer a volta rápida. Não, não. Isso aqui era pra sair, né? Isso aqui é a volta rápida. O A é a volta rápida. Oh, filhote. Legal o movimento dele, pessoal. Muito legal. Muito bacana. Os reforços dos inimigos chegaram, assim, ó. Então, já vou fazer isso aqui, ó. Tá pensando o quê, rapaz? Tá. Ele tá dando nada. O bicho tá brafo, hein? Os caras estão começando a atacar. Tava na praia. Cinco de combo, hein? Missão concluída. Dois e quinze. Treze minutos. As estrelas, por enquanto, tem a ver com o tempo, tá, pessoal? Então, beleza. Vamos dar uma olhada na árvore de habilidades aqui. Três estrelas. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui, pessoal. Vamos carregar um desse pra ser mais rápido. Projeto causou mais dano à blindade dos inimigos. É ilegal. A arma tem 10% de chimpasar dano dobro ou disparar. Ao disparar, reduz o tempo de resfriamento quando a arma sobreaquece em 10%. Cada fatal restaura uma barra de vida. Vou colocar essa aqui, pessoal. Os projetos causam 10% mais dano à blindade do inimigo. Onde a gente vai ter aí... É... Podemos dizer aí mais força, né, cara? Mais força de ataque. Isso é importante. O que é atribuir? Já foi, já foi. Então é isso aí. Tentar de novo, continuar. Vamos continuar pra ver o que acontece. Você vai ter a próxima missão aqui. Legal, gostei do jogo. Gostei da... Do movimento do jogo. Vamos ver as próximas fases, os próximos inimigos. Safado. Ele bate na gente, cara. Como que vai ser os próximos inimigos? Nosso radar tá meio maluco. Não consegui enxergar o inimigo. Ali tem um desenho de... O remédio. Ali tem um Zeppelin. Será que ele é meu inimigo, cara? Eita! Era um Zeppelin. O Zeppelin também, nós temos que acabar com o Zeppelin. Será que dá algum ponto? Algum tipo de... De recompensa? O que será que é? Conforme eu tô matando os Zeppelins... Tá aumentando ali o meu... Minha queda fatal. Perceba. Boa! Cadê mais? Cadê mais? Quero derrubar. Derrubar avião, cara. Ui! Ui! Minha saúde, velho. Preciso de saúde. Preciso de saúde. Vambora. Minha saúde foi longe, hein, cara? Legal ali que é... O desenho ali da saúde fica destruído, cara. Olha os tanques de guerra lá embaixo. Será que eu tenho que passar no meio certinho? Será? Será? Deixa eu passar no nuvem e ver o que acontece. Ai! Fico sem visão, cara. Sem visão nenhuma, bicho. Legal, legal, legal. Pessoal, é um jogo agradável, viu? Acho que eu vou... Trazer uma série aqui para o canal, viu? Pior que é o seguinte... As estrelas têm a ver com o tempo, lembra? E eu tô vacilando aqui, né? Tô pegando o jeitão da navinha agora, né, pessoal? Beleza. Tudo bem. Que venha. Que venha. Acho que eu vou chamar uns amigos meus. Acelera. Acelerando. Ataca aí. Ataca esse aí que ataca esse aqui. Ui! Os dois passaram. Cadê o outro? Cara, o meu amigo não derrubou ele, velho. Como número 3. Cadê o outro Zeppelin? O outro Zeppelin fica uma mancha ali no mapa. Legal. Passamos. 3 minutos, 3 estrelas. Nossa, muito fácil, cara. Ainda fui lá pegar a saúde ainda, cara. Tranquilo, tranquilo. Derrubadas 11, Mario Combo 3. 2100. Tranquilo, pessoal. Acho que... Deu pra entender legal esse jogo aqui. Joguinho legal, gostoso de jogar. Não é um jogo ruim. Vou fazer mais essa missão aqui. Opa, agora é a noite. Temos amigos assim, ó. Temos uns amigos. Beleza. Tem um Zeppelin lá embaixo. Tem aviãozinho também. Vou chegar... Capando com um. Já vou correr pro Zeppelin. Já vou atirar no Zeppelin. Tchau, Zeppelin. Ah, toda vez que eu mato um Zeppelin, vem reforço, cara. Então... Opa, opa. Opa. Já podia fazer um... Uma volta rápida ali. Ô, caramba. Não, cara. Não, não. Vou fazer a volta rápida aqui pra pegar eles de costa. E pau negros. Tiro negros. Não. Tô pegando o jeito, meu velho. Tô pegando o jeitão do joguinho. Pode passar nas nuvens. Meus amigos, não atirem ninguém não, cara? Quero matar os aviãozinhos pequenos. Eles vão embora. Essa questão de esquentar a arma, tem que ficar esperto, viu? Realmente. Tem que ficar esperto com essa questão de... De aquecer a arma. Legal. Meu, vou ativar. O próximo que eu vou ativar é justamente... Causar dano mesmo, viu? Porque dano é muito bom, cara. Próximo o Zeppelin. Atrás das nuvens. Evitar as nuvens, cara. Evitar as nuvens é dor de cabeça. Será que vai ter missões que ele vai se esconder nas nuvens, cara? Voltando. Opa. Não. Veio muito gostoso o joguinho. Muito bom. Calma, calma, calma. Tchau. 14 e 18. Bora, 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 bora. Cadê o outro Zeppelin? Cadê, 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 cadê? Tá ali embaixo. Tá escondido atrás das nuvens ali, cara? Sacanas. E longe, viu? Nós temos velocidade aqui. Ó, combustível, cara. É, tem que lembrar que tem um combustível também, viu, pessoal? Tem que fazer a missão. Boa, passei. Nós temos o combustível. Vamos voltar? Voltamos. Vamos segurar aqui. Beleza. Pode vir. Três navinhas. Falta apenas três. Vamos acabar com elas logo. Para ganhar essas três estrelas. Eu acho que as próximas missões, meu amigo, vai ser Complications. E vai ser Complications. Nada bem, né? Nada bem. Boa. Dois minutos. Não, aqui é questão de pontuação, tá vendo? Só pegamos 2.500, cara. Só ganhamos uma estrela. Beleza. Tranquilo. Então é isso, pessoal. O jogo Asas Vermelhas. Curti o jogo. Gostei do jogo. Não é um jogo ruim. É legal de gostar. Jogabilidade. O jeito que ele produz as coisas é muito legal. Beleza? Vou parar aqui. Vou parar por aqui na Missão 4. Se vocês gostarem, eu vi que o pessoal gostou. Eu passo mais vídeo aqui do Asas Vermelhas. E também vou dar uma olhada nas conquistas também. Beleza, Bertão? Pessoal. Então, forte abraço. Muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Onde eu vou fazer da continuidade aqui no Red Wings. Se vocês gostarem, deixem nos comentários se vocês querem que eu continue. Então, forte abraço. Muito obrigado. Valeu. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.